Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Então hoje na nossa série nós vamos voltar a falar sobre um dos gêneros mais criados no mundo e um dos que estão mais em crescimento aqui no Brasil, o gênero Pstacula. Bora lá pessoal, pode fazer as suas perguntas. Criatório, qual é o ambiente ideal para a reprodução? Mais tranquilo ou pode ficar junto com as Nwing Nags? Ele é um animal mais sociável, mas na época de reprodução é sempre bom estar no seu próprio recinto. Mas ele pode sim ser criado junto com outras espécies. Lembrando que o problema não é os próprios derbianos, e sim a Nwing Nags. A Nwing Nags é muito agressiva, muito barulhenta, ela faz um certo estralagem e acaba estressando alguns animais. Mas você pode, desde que sejam recintos grandes, gaiolas bem grandes. A gente já viu pessoas criando com gaiolas padrão 2 metros, mas quanto maior, melhor vai ser o resultado. E quanto ao ruído, ele mais ou menos que o ringue, ele é menos que o ringue, ele é um pouco menos. Apesar de ter uma vocalização também, como todos do gênero Pstacula, mas ele é um pouco menos estridente. O problema do Nwing Nags é o estresse. Quando eles são criados os casais, em cativeiro, toda vez que você entra, eles fazem aqueles taradalhaços. Eles são menos dóceis e mais comunicativos, e eles são muito alarmantes. O barulho que a ringue-neck faz é para avisar os outros, principalmente fora da época de reprodução, e para avisar. É uma característica da ringue-neck. Enquanto o derbiano, ele também faz esse barulho, um pouco menor, e ele, depois de docicado e acostumado em cativeiro, ele não faz tanto estradaraço, ele não faz tanto barulho quanto a ringue-neck. A maioria dos animais tem uma questão de uma docilidade um pouco maior, o ruído, depois de ser acostumado com as pessoas, é menor do que a ringue-neck. A ringue-neck toda vez faz aquele barulhão. Então tem aquela característica, quando você entra num criatório de ringue-neck, começa aquela sinfonia, um alarde geral, principalmente na fora da época de reprodução. Então elas se assustam, ficam longe, os derbianos também vão fazer parecido, mas eles não são de tanta vocalização, tanto estradaraço quanto a própria ringue-neck. Um derbiano com mutação pode ser confundido com a mutação de mustache? Sim, pode ser confundido com o mustache. O mustache e o derbiano que muda é mais ou menos a coloração. O mustache é um pouco menor que o derbiano, mas a coloração do mustache é um pouco mais roseada, em vez de ser um roxo, é mais clara. Então a cabeça é um pouco mais clara, o derbiano tem mais o tom do roxo e do azul na cabeça. Essa é uma característica dessas espécies. Qual a média de um casal? Hoje é uma média de um casal, vai ser na faixa de R$ 14.000 a R$ 15.000, dos derbianos. Em algumas regiões, é muito raro, a gente teve aí, como todos os animais, todos os psittacílios, quem está aqui acompanhando a gente, acompanha a gente há muito tempo, teve um aumento de algumas espécies, principalmente desses gêneros maiores. Enquanto alguns gêneros caíram, o preço, esses sumiram. Então a gente tem aí uma média, você vai encontrar aí na faixa de R$ 6.000 a R$ 10.000, cada um, mas uma média boa, R$ 14.000 a R$ 15.000 um casal. Filhotes, né? Mas adultos ou que importam alguma mutação, você vai pagar muito mais caro, tá bom? Tamanho das instalações, então pelo menos um metro de largura por um metro de altura, no mínimo dois metros, mas interessante é de três a quatro metros de comprimento. De preferência, baias, né? Baias com dois metros de altura, dois metros de largura, um metro e meio, por três metros e meio a quatro metros de comprimento seria o ideal. Na sua opinião, qual a espécie que virá com mais força em 2024? Quatro. Assim, todas as espécies de psittacídeo vão ter um aumento, né? Principalmente aquelas que têm mais divulgação, né? Conforme as pessoas resolvem divulgar, aumenta-se o valor desses animais, né? Como a gente teve aí muita gente divulgando a ringneck, a ringneck disparou os preços. Aí nós tivemos algumas espécies que baixaram e agora voltaram a sumir novamente. Eu acredito que a Rosela está subindo novamente à procura por algumas espécies e mutações, o próprio Grande Alexandre, o próprio Derbiano, o Mustache, o Cabeça de Ameixa, as Lores, né? Todos os psittacídeos que têm interesse para serem vendidos com valor agregado maior, né? Que as pessoas estão buscando, principalmente aqueles de maior interesse econômico para a venda como animal pet, além das mutações e os animais que as pessoas estão adquirindo para montarem matrizes. Então a gente tem dois mercados de estimação, né? A procura por um animal de estimação, que a gente tem uma busca, né? Por algumas espécies. Claro que aí você vai envolver espécies com valor um pouco menor. A gente está falando até 5 mil, 10 mil e assim sucessivamente, né? Enquanto pessoas que estão buscando matrizes estão buscando algumas qualidades diferentes, algumas porte, tamanho, mutações. Tanto que nós temos aí alguns casos chegando aí a valores estrandosos de algumas espécies, né? O Derbiano tem hábitos rasteiros, como as Roselas. Não muito, tá? Mas eles descem ao chão, sim. Então é importante você ter um ambiente em que ele consiga ter esse forrageamento. Ele tem que buscar os alimentos, colocar em locais diferentes. Então é um animal que voa bastante, tem um voo com uma das atividades. Ele é muito parecido, né? Em termos de questão reprodutiva, para ter um grande sucesso reprodutivo. Muito parecido com as Roselas Penã, que tem que ter um espaço um pouco maior para ter sucesso na questão reprodutiva. Mas baias bem adaptadas, bem organizadas. Os animais hoje em cativeiro, eles, devido a grande maioria dos criadores, não terem condições de fazerem grandes recintos, de acordo com o local onde o criatório está. Os animais acabaram se acostumando a recintos um pouco menores. Mas aí a gente tem uma grande quantidade de pessoas com grande dificuldade reprodutiva. A gente fala que, ah, gaiolas de um metro e meio, que as gaiolas básicas que a gente fala para a Ringneck, para esse padrão, né? Que são as gaiolas suspensas, de um metro e meio por setenta, por noventa. Eles se reproduzem muito bem. Mas eles vão se reproduzir sempre mais quando tiver mais espaço. Então, se você puder oferecer e tiver condições de ter recintos maiores, sempre tenha recintos maiores. Isso vai facilitar a diminuição de doenças e vai facilitar muito mais a questão reprodutiva. A gente vai estar trazendo alguns animais que são interessantes. Se você quer conhecer mais animais, essa nossa série está lá no nosso canal no YouTube. É só você digitar lá na nossa playlist Animais Exóticos e Oportunidades. Você vai ter uma lista de mais de cento e poucos vídeos, mais de cento e poucas espécies que a gente já falou, que a gente trouxe todas essas características. Vai lá, assiste, que te chama a atenção. Dá uma olhadinha, pesquisa, vai de atrás. A gente tem bastante informações lá no nosso site, que é o criadorpro.com. A gente tem nas nossas redes sociais. A gente está postando vídeos duas vezes na semana aqui no YouTube ao vivo e mais vídeos gravados durante a semana. A gente vai estar trazendo mais conteúdos aí para vocês. E fiquem atentos porque esse ano a gente tem aí grandes novidades. Cursos de especialização para criadores. Cursos de especialização para biólogos, veterinários e zootecnistas. Vamos ter cursos técnicos de identificação de doenças, de genética, entre outros. Para que vocês, criadores, possam se aperfeiçoar. Fiquem sempre atentos. Sempre conteúdos novos. A gente vai estar liberando aí para vocês uma área restrita aqui dentro do nosso canal no YouTube, onde a gente vai estar tendo cursos e aulas exclusivas para o pessoal que vai ser aí membro VIP do nosso canal. Você pode estar aí também sempre comprando o nosso e-book, O Segredo de Lucrar Criando Aves, para ajudar o nosso canal. O link está ali, os links, tanto para o curso completo, que é o curso de especialização, quanto para o nosso e-book. Então venha fazer parte aí do nosso canal, se inscreve. Sempre que possível, acompanha nossas lives ao vivo para fazer a sua pergunta e tirar as suas dúvidas, tanto nas nossas redes sociais, quanto aqui no canal Criador Pro. Então, boa semana a todos. Fiquem com Deus, muita paz e saúde. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!